Aqui é a BR-153, próximo a Araguaína, Tocantins, a mais ou menos 18 quilômetros de Araguaína. Tem aqui um serviço de reforma da estrada, que na verdade aqui não tinha nenhum buraco. Eu estou aqui justamente para mostrar. Aqui, essa maquininha aqui, e juntamente com outros equipamentos que eles utilizam para fazer a obra. Eles vêm com uma máquina especial, fazem buraco na estrada, não tinha nenhum buraco. Eles fazem os buracos, aí depois vêm e vêm tampando os buracos para dizer que a estrada estava péssima, estava ruim. Não tem nenhum buraco aqui não. Eu passo aqui todos os dias, trabalhando aqui nesta empresa de van, de ônibus, e não tem nenhum buraco na estrada. Daqui até Colinas, até depois de Colinas, não tem nenhum buraco. Eles vêm, fazem buraco, cavam o buraco para dizer que tem buraco. Isso daqui deve ser uma máfia, só pode ser um trem desse. Não tem buraco na estrada, eles fazem os buracos, aí vem, tampa e diz que está reformando a estrada. Provavelmente é uma empresa aí que tem o apoio de alguém grande, porque não tem condição um negócio desse aqui, não. A empresa está fazendo os buracos e depois vem tampar. Não tem nenhum buraco no asfalto, não. Aqui não tem precisão, não. Por que é que não vão arrumar onde precisa? Tem que arrumar onde tem buraco, realmente. Eu sou Aurelino Pires e eu moro em Colinas do Tocantins. Eu sou Aurelino Pires e eu moro em Colinas do Tocantins. Obrigado.